oi oi não não tem que ir sem blusa estou usando só blusa viado pai estraga o look rapaziada começou não é um videozão né aquela primeira partida do dia também com os parceiros vamos escutar a melodia é rapaziada com esses são que a gente começa mais vídeos no canal hornet capital amei tosse mano joão hornet red nosso mano alan bora mais um evento vamos causar no fluxo naquele evento aquela baguncinha rapaziada joão moro vai encontrar com a gente lá já tá descendo pra lá no a gente vai contar com jardel então vai ser três cinco hornet rapaziada esse modelo do meu cada uma de uma cor não lembrou o evento não vai rapaziada olha lá não é onde que a gente vai encontrar o jardel não é onde que a gente vai encontrar o jardel vamos descer enquanto o jardel navio expressa e o joão já vai estar lá acredito que já deve ter chegado então muito obrigado pelo carinho de vocês tá ou rapaziada tô muito feliz que a gente tá quase alcançando uns 100 mil pegar plaquinha do youtube deixa eu lá que nos passei continua deixando comentário brabo lindo que vocês estão deixando e vambora pro rolê e aí e aí e aí e aí e aí e aí É, acho que no caso é essa corrente minha que eu tenho que tirar os gols, meu rapaziada, porque eu já apertei ela no máximo, você viu que ela tá caindo nele, segunda? Tá ruim demais. Ó, fez uma bola passando ali. É bom, rapaziada, pro rolê. O NET quer fazer o Choracir a todo custo. Cadê meus parceiros? Cadê meus parceiros? Deixa o like, rapaziada. Vambora! Daqui a pouco eu vou ter mais tempo pra vocês, pra internet. Vou bolar uns vídeos top. Semana, se Deus quiser, vai ter vídeo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Vambora, vamos prestar atenção aqui, que tem muito carro. Tem muito carro, assim, eu gosto de ficar olhando. Anotei um erro, nossa. Agora a gente tá gravando, rapaziada. Vídeo longo, vídeo longo, agora é vídeo longo. Também é pertinho, ó, dez minutinhos. Nenete me errando mais do que nunca. Só o cano, só o introvisor, aquele desacato que a gente gosta. Vamos ver se o pisca tá funcionando, ó. Ó, será que acabou a nossa série do pisca? Que eu arrumei, vamos ver se vai parar de dar defeitos. Deixar o link do meu Instagram aqui embaixo. Vídeo de Rony, sobre Rony todos os dias. Vambora, Lama! Vambora, Lama! Ah, ele tá caçando, ele tá caçando. Ele tá caçando. Ah, meu neutro. Ele dá uma sorte que eu não gosto de correr no meio dos carros. Ele dá uma sorte que eu sou louco consciente. Cadê o mano, João? Tá vindo ali. Ele tá com o carupeiro, com o carupeiro. Você tem que, ó, prestar mais atenção ainda. Aquele giro louco, rapaziada, com os amigos, com os cria. Daqui a pouco são vocês que sonham tanto em ter um robozão, sonham tanto em ter uma nave. É isso, só meter em marcha. Fazer o certo. Eita, prela! Esperar o mano no jardim, rapaziada. Ele chegou, não volto com vocês. Ó, antes que faltava, chegou. Pegar a direita. Primeira direita. Demorou. Vou ter que ir com o Waze na mão. Oi? É. Ô, mano, dá pra segurar? Você vai na frente? É melhor, é mais seguro mesmo, rapaziada. Vamos a cinco minutos do evento. Esse rolê, rapaziada. Deixa o like, meus parceiros. E se inscreva, né? Você que tá novo, chegando aí, ó. Viu esse vídeo por recomendação do YouTube. E se inscreva no canal, porque aqui, fi, vai melhorar cada dia mais o conteúdo. Rapaziada, aqui vai ser um... Vai ser nosso, quase chegando e vendo. É tão quase, na verdade. Deixa pra gravar lá, quando a gente estiver perto já. Vai ser melhor, porque aqui é... Só ainda, tá ligado? Não vai ter nada. Eu tava pisando pros meninos. Tinha umas VT ali na frente. Melhor a gente ir devagar. E eles estão indo atrás, mano. Vai não, gente. Espera aí, embora. Espera, rapaziada. Espera. Vamos deixar eles ir. Vamos deixar eles ir. E eu sou bobo? Sou menino novo, não. Olha o jet, olha o rolê. Olha isso aqui, a cena. Mais com a pretinha. A cena. Nossa, qual é, mano? Não. Vai, pô? O que você tá arrumando? Vai atravessar ali? Não sei. Não, mano. Não, põe não. Aí eu vi vocês parando. Não, eu parei porque eles estavam subindo ali, entendeu? Parei pra deixar eles ir embora. Vai atravessar a esquerda ali? Ali tem uma base ali. Não, vai ser ali não. Vai ser mais pra frente. Vai ser lá pra frente. Não, você que sabe. Lá você tira, entendeu? Tá bom que a gente se perdeu dos meninos. Do além do Jardel. E também perdemos a localização. Aí parece que agora a gente achou, rapaziada. Vamos chegar aqui no evento. No fluxo. Uai. Nossa, a localização tá osso. Não é aqui também não. Acho que eu vou na ideia do cara. O cara me explicou mais ou menos. Vou na ideia dele. Tá dando aqui, cara. Tá dando aqui? Né, não. Quer ver? Tá gravando. Tá gravando? Demorou. Rapaziada, agora a gente já achou o evento. Pelo amor de Deus, mano. Achei que não ia achar nunca. Normalmente, a gente se perdeu também um tanto de vez. Agora deu bom. Vamos ver se os nossos passos já estão aqui. Não, velho. Tem uns PM ali. Baixar a placa. Nós estamos aqui. Eu tô de porra, não tô fazendo nada Será que ali é contra a mão, dá pra ir? Vamos ver, vamos ver Ali acho que dá pra ir, mano, foda Ó, embaçado Será que dá pra ir ali? Ali não é contra a mão não, né? Dá pra ir ali, não dá? Aqui, chegou duas hornets aqui? Chegou, não chegou não Chegou ainda não? Ó Tá pensando em ir lá, ó Só que... Só que também Não dá muito bom lá, não Manda a localização pro Alan, viado Manda a localização pro Alan Atual Rapaziada, tem os três PM ali, mano Queria gravar pra lá, mas... Ah, o foda os PM Sem retrovisor Socorro pra você Apresento pra você, DJ LLG Mas é que os PM tá até de boa lá, né? Manda a localização pro Alan, mano Rapaziada toda encostou Achamos perdido O evento tá sendo... Tem seguranças no evento Ali pra frente Nós queríamos ir ali pra frente Mas ele não vai dar pra ir, então Vamos dar um giro Ô, vamos dar um giro pra lá Monta aí, monta aí A gente vai tomar Ahx É Vamos börjar Vamos, vamos 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 A gente chegou só um pouco tarde Aqui em cima, né? Dá bom Querer entrar aqui dentro Vamos dar uma volta Que acho que vai ser melhor Vai ver, ó Fazer assim, então Queria parar lá Vamos pegar por lá, ó Esperar os meninos Esperar os meninos aqui E essas novinhas dentro desse Jetta aí, rapaziada Jetta não, né? Acho que é um Virtus As meninas aí estão gostando E aí, rapaziada Vamos parar ali, ó Tem uns PM ali Vamos ver se a gente vai tomar enquadro A gente tá de boa, né, mano? Não quero parar do outro lado Acho que pode Poder também Não tô nem aí Podia parar lá em cima A gente vê se dá pra subir lá Poder subir lá Acho que subir ali em cima é arriscado Tem nenhum lugar abaixo pra subir Vamos parar aqui mesmo Vamos lá Vamos pegar o piscaleiro Vamos pegar o piscaleiro também Eu não esqueci, rapaziada A gente tá pressionando ela Resolviu o problema Aí sim, sabe Rapaziada Rapaziada, deixa o likezão, mano Olha isso aí Olha a cena Nu Cena de milhões Bilhões Trilhões Olha, apareceu em carreta Duas horas pra estacionar Tá aparecendo em carreta Rodotrem? É rodotrem isso aí? Rapaziada Tô voltando pro evento Acabei que eu levei uma novinha Embora Ela me conheceu ali A gente trocou ideia Ela precisava ir embora urgente Ia pertinho aqui Aí levei ela Agora tô voltando aqui Com meus parceiros O evento que tá acontecendo ainda Dá um giro pra lá Pra ver como é que tá Primeiro vou dar um giro pra lá Pelo jeito que eu vi aqui Tá suave Mas colocou as motos lá em cima Daqui eu tô vendo Uhulá Por onde que é essa subida aqui Ah, por ali Dá pra tomar cuidado As crianças Rapaziada Deixei de criança Pioi, véi Pai o pôr Pioi, véi Agora precisa ir pro lugar bom Então Tá ligado Esse jeito Tá ligado Oi Ele chegou até agora Tá tijota ainda Não é possível Uma coisa dessa Meteu o pé do rolê Rapaziada Já fechou Já fechou Named hot Já fechou Já fechou Já fechou Já fechou Já fechou Já fechou Não é possível Já fechou Já fechou Já fechou Manoel 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 Tá aqui na frente Que caracana eu tenho Do moleque Já fechou Já fechou Já fechou Já fechou Já fechou Manoel Já fechou 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 Gente esta E.B.M.D J.B.B. Heíutar João I said I already done it Everything you wanna do I already Uh U know that I You know that I Yeah, I said, you know that I, yeah, yeah, damn, it's gon' be a long night. Everything you wanna do, I already done it, and I got your little boo telling me she love me, I got this one, that one, damn, it's gon' be a long night. Yeah. I said, I said, damn, it's gon' be a long night. Yeah, let's go. Left, left, left. I tell shorty, drop it for a real one. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money, makin' everybody act out. I don't lie to these women, if I want them, then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot be me, so I call them acapella. See, I'm only gettin' better, you only get jealous. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it, and I got your little boo telling me she love me, I got this one, that one, damn, it's gon' be a long night. Night, 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 night. Woo! You know. I got this one, that one, damn, it's gon' be a long night. Yeah. MD. JPB. You already know, baby. I said, I already done it. Everything you wanna do, I already, I already. Uh. You know that I. Ha ha. You know that I. Yeah. I said, you know that I. Yeah. Yeah. Damn, it's gon' be a long night.